E aí galera do nosso canal, o vídeo de hoje vai ser um teléfono que precisa ver, eu vou falar pra ela que eu esqueci de deixar o telefone dela Ela vai ficar puta, e é isso, agora eu vou colocar o telefone dela e gravar pra vocês, né gente Ai meu Deus do céu, lembro, eu vou logo Vem aqui, será que você dá pra ver? Claro que dá Tá, 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 agora eu só vou colocar umas coisas na frente Eu acho que vai ficar difícil pra ela Deixar só a camerazinha depois É, é É, acho que tá bom aqui, né gente Tá, olha Isabela Mulher, vem pra cá O que é? Olha, eu vou usar aqui, ó Ele bateu Deixa eu ver isso aí Mulher, eu tô ficando com o telefone Olha, eu vou usar aqui Olha, que lindo Eu tô ficando com o telefone aqui, esqueci de eu deixei Eu acho que eu já ouviu Não, eu não sou Você não sabe o que tá perdendo Não, eu tô ficando com o telefone Isso aqui, cadê o outro pé? Isso aí? Ah, tá, olha Cadê o outro pé? Cadê o outro pé? Cadê o outro pé? Peraí, deixa eu cacar o pé dela aqui Isso, eu quero que a sua banheira está no telefone Pra eu começar a gravar logo o vídeo Hoje o dia da tarde Eu quero saber o que o menino mandou quando eu tinha falado Deu o like Não sei não Like essa cadeira Mandou alguma coisa no outro pé, velho Aqui, ó Eu quero saber cadê o seu telefone, mulher Não sei Como é que vai levar o vídeo agora? Não sei Tá fazendo é vídeo? Sim Sim, nós temos uma coisa que eu vou ver, né A gente vai ganhar mais fome na delícia Sim Eu também E a placa aqui Eu fui, é de comer não Cadê o telefone? Eu não sei Eu não sei Não sei Não sei É muito Mas eu tô com a minha E aí Eu não sei Moça, eu quero saber onde está o telefone Eu quero saber onde está o telefone O telefone menino Tá com Se sua mãe chega Ela vai brigar Porque nas... Não sei Não sei Ainda vai estar, né, Isabela? Parece idiota Não vai estar aí, Isabela Lembra onde tu deixou? É Deixa eu ensinar o negócio Eu tô falando, eu tô me falando Você até vai estucar Onde é que tá a câmera então É Isabela Não olha pro lugar não, viu gente Olha pro lugar Fala se tá quente ou tá frio Tá quente Queimando Queimando Me dá essa merda Me dá essa merda Vou postar também Mas não, vou apagar isso Vem aqui Dê o certo da trollagem Dê o certo demais Gente Dá um urro, vem aqui Deixa eu mostrar aqui quem é que tá falando Quem é que tá aparecendo aqui Gente, vem cá menino, vem aqui Ó, eu estou aqui com o Joaquim Olha, o Joaquim é meu irmão Esse aqui também é meu irmão Esses dois feiosos Aí, vocês lembram quando eu tinha falado ali? É, no vídeo da Rotina da Tarde, eu acho Esse aqui é o Joaquim Neto Ele nunca apareceu nos vídeos E ali tá a Isabela E ali tá a Isabela Botando o menino de cabeça pra baixo E é isso? Essa trollagem deu um pouquinho certo, né gente? Só não deu tão certo Se a gente não tivesse falado que era trollagem Ia dar tudo certo Mas, como eu sou duca Não deu certo E é isso Meu Deus, o que foi isso? Deixa o like Se inscreve no canal Deixa o like E pra quem caiu aqui de paraquedas Meu nome é Dejane Munizio É Joaquim Neto Isabela Cristina José Augusto E é isso Gente do céu Você me tem também Deixa o like Deixa o like E gente Isabela Isabela Você vai gravar a Rotina da Tarde hoje Quando ela for tomar açaí, né? Ela vai gravar tudo, gente Pra vocês Eu não gosto de gravar muito Tipo assim Porque eu tenho um pouco de vergonha no público, né? Mas enfim É isso, gente Falou E foi isso Não, peraí O menino veio finalizar o vídeo aqui O Mindo se matou Vem Vem, Navelle Também é louco Esse cachorro aqui Ou um cachorro Vai lá E todo mundo enviar Tchau Não, peraí Um, dois, três Uh Vamos, vamos